Olha, sorria você tá sendo filmado em São Paulo e nem imagina! Tomadas, lâmpadas, objetos que podem passar desapercebido, mas que escondem um segredo. Dentro deles, câmeras. Você já viu no Balanço Geral casos de pessoas que descobriram que estavam sendo gravadas dentro de quartos de hotéis, casas de aluguel e até mesmo banheiros. E apesar dessas câmeras espiãs poderem ser usadas para evitar furtos, por exemplo, tem muita gente mal intencionada colocando as câmeras em locais proibidos. Balança! Uma tomada que esconde um segredo. Tem uma micro câmera acoplada. Um disfarce que passa batido. Você já viu isso? E essa lâmpada que além de iluminar, também captura imagem. Esse ponto preto no centro da luz é uma câmera. Essas são algumas das opções de câmeras escondidas. No mercado, é possível encontrar inúmeros tipos de produtos com essa finalidade. São muito usadas para espionar as pessoas. Você conhece essa nova modalidade? Preocupa muita gente! Tem que ficar atento, ficar atento mesmo. Bastante esperto no negócio. Antes, as câmeras ficavam à mostra, sempre com avisos de sorria, você está sendo filmado. Agora, estão cada vez mais escondidas e imperceptíveis. Vocês estão me vendo por uma câmera espiã. No celular, é possível monitorar a imagem. O aplicativo é baixado e a micro câmera está escondida aqui, em um dos buraquinhos da tomada. Como instala isso? Na parede. E é uma tomada que funciona normalmente, não é isso, Elton? Se a gente conectar o carregador aqui... Perfeitamente. Pode inserir aí esse carregador, despertar diretamente na entrada USB do seu aparelho celular, que ele vai recarregando a bateria do seu celular, tá? E ao mesmo tempo, a micro câmera está funcionando. Perfeitamente. Na região da Santa Ifigênia, maior polo de eletrônicos do país, no centro de São Paulo, o comerciante mostra como funciona também a câmera lâmpada. Isso é uma câmera lâmpada, a câmera está aqui. A claridade desta câmera lâmpada é pouco, tá? Não é muito. Então, no ambiente de uma residência, se for só ela, não vai clarear todo aquele cômodo. Mas, num corredor, vai atender perfeitamente a luz dela. Essas câmeras de espionagem estão famosas na internet, onde muita gente expõe os flagrantes. Imagina você alugar um imóvel ou ir curtir umas férias em um hotel e descobrir que está sendo vigiado. Invadi na minha privacidade. Quando é em questão de segurança, aí tudo bem, mas privacidade não. Esse publicitário alugou um apartamento e, depois de ver alertas na internet, resolveu procurar por uma microcâmera espiã. E não é que ele achou bem na televisão. Depois de um período que eu estava ali no apartamento, eu resolvi testar. Tinha uma televisão logo em frente à cama e, abaixo dela, tinha uma espécie de roteador, um modem, e em cima tinha um relógio. Primeiro eu liguei a lanterna do celular e coloquei na televisão. Não encontrei nada. Abaixo, quando eu coloquei no relógio, chegou a surpresa. As imagens obtidas de forma ilegal podem ser usadas até para extorquir vítimas. O advogado faz o alerta. Se encontrar uma câmera escondida, registre boletim de ocorrência em uma delegacia. A polícia civil deve apurar violação de imagem e até outros crimes cometidos por quem instalou o equipamento. O que diz a lei? A gente não pode ter nem a nossa privacidade e nem a nossa intimidade violados. O que significa isso? Privacidade é o seu espaço privado, é a sua casa. Intimidade vai além disso. É algo íntimo seu que não pode ser revelado. Em outras palavras, você nunca pode ter câmeras escondidas, seja em banheiros, seja em quartos de hotéis. O Wellington deixa a orientação para os clientes. Isso, o pessoal às vezes gosta de usar para um uso indevido mesmo. Então, isso é bom não acontecer, porque não é legal.